O homem que chega para abrir essa loja é Jean Michel de 39 anos. Ele age naturalmente, mas no dia anterior, para a polícia, Jean teria matado a esposa e os pais dela a facadas. No mesmo horário em que Jean entrava na loja, a empregada doméstica da família encontrava os corpos das três vítimas no interior deste sobrado, em uma área nobre de Moarama, no noroeste do Paraná. Às 10 da manhã, os policiais chegaram para conversar com Jean Michel. Até aquele momento, ele era apenas uma testemunha. Só que o comportamento frio do comerciante levantou desconfiança. E a partir daí, Jean se tornou o principal suspeito. Antes de chegar no comércio, ele ainda cumprimentou uma cliente bastante simpática. Eu fui de manhã jogar o lixo e ele estava ali na porta, começou a conversar comigo, tipo, normal. Perguntou, tudo bem, vizinha? Bom dia. Aí eu falei, bom dia, tudo bem, você é ele? Tô ótimo. Entrou pra dentro. Jean Michel era proprietário desta loja de aviamentos junto com a companheira dele. Tudo indica que ele que a administrava. Ontem, ele veio trabalhar normalmente, conforme as imagens mostram. Logo depois, ele saiu com os policiais para prestar esclarecimentos. Ele tinha em mente que ele iria voltar rapidamente, que ele iria na delegacia apenas passar alguns detalhes e voltaria para continuar trabalhando. Prova disso é que ele deixou, inclusive, as luzes da loja todas acesas. Só que ele não voltou, porque ele foi preso no mesmo dia suspeito no triplo assassinato. A polícia já sabia. O assassino que tirou a vida da advogada, Jaqueline Soares, e dos pais dela, Antônio Soares e Helena Maria, não era uma pessoa estranha e nem havia motivos aparentes para um acerto de contas, já que na casa nada foi levado. Jean Michel estava casado com Jaqueline há dois anos. Mas o relacionamento, ao contrário do que mostram as fotos nas redes sociais, nunca foi um mar de rosas. Nesta postagem do dia 3 de agosto, Jaqueline chegou a fazer uma declaração de amor e colocou Eu e o Love. Mas tudo indica que ela era, inclusive, agredida dentro de casa. Pelo que nós coletamos ali, até junto a pessoas próximas da família, é que ele tinha um comportamento possessivo em relação a ela. Ele era muito ciumento, inclusive agressões passadas teriam essa motivação.